O que eu vou te falar nesse vídeo, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que eu mais falei nos últimos anos e é uma coisa que poucas pessoas dão ideia, dão atenção ou de fato acreditam que isso pode mudar completamente o jogo delas em questão de você conseguir o seu emprego, conseguir ganhar mais dinheiro, ter realmente reconhecimento profissional, crescimento profissional. Um dos objetivos do nosso canal aqui do YouTube é trazer para vocês informações que farão com que vocês consigam ser seres humanos melhores, ajudando no processo de dar uma direção. Muitas pessoas hoje se encontram desanimadas porque de fato não conseguem entender o motivo, a razão, a circunstância que todo o seu esforço não é proporcional ao retorno que se tem, seja retorno financeiro, seja retorno de reconhecimento, de valorização, de remuneração, seja ele qual for. Só que as pessoas não conseguem olhar para aquilo que é mais importante dentro de um processo de construção pessoal, profissional e dentro dos seus relacionamentos. O que eu vou te ensinar nesse vídeo, vou trazer dados, vou te mostrar estudos e artigos que comprovam essa tese e com isso, com essas informações, as chances de você conseguir atingir aquilo que você deseja, vão aumentar muito. Mas colocar em ação, isso vai depender de você. Acreditar nisso e colocar em ação é uma questão de decisão da sua parte. E por mais que você não acredite, ache que isso não tem nada a ver com o que eu vou te falar, eu desafio você a colocar em prática o que eu vou te explicar para que você possa provar ao contrário do que eu tô te dizendo. Desafio é simples, você vai fazer o que eu falar nesse vídeo, se não der certo, você vai voltar aqui, vai comentar e você pode me escrachar. Esse é meu acordo com você, certo? Esse é meu acordo, ok? Desde 2016, treinando pessoas, tanto na parte profissional, quanto pessoal, quanto a questão de relacionamento, ensinando as pessoas sobre comportamento, inteligência emocional, pensamento, processo de tomada de decisão, eu venho falando que os resultados financeiros que vocês tanto sonham não estão diretamente ligados ao quanto você sabe. Presta atenção no que eu vou te falar. Não necessariamente as pessoas que são mais inteligentes são as pessoas que vão mais longe. Presta atenção que eu vou repetir. Não necessariamente as pessoas mais inteligentes são aquelas que vão mais longe. E mais longe aonde? Profissionalmente, financeiramente e dentro dos seus relacionamentos. Isso nos mostra que o sucesso, seja ele o que signifique para você. Earl Nightingale diz que sucesso é a busca progressiva para um ideal de valor. Então, o sucesso é o seu ideal de valor, seja no relacionamento, seja profissionalmente, seja financeiramente, enfim, espiritualmente, seja aquilo que você quer. Mas o que eu preciso para atingir a excelência? Que é o que você está falando aí, Vinícius. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são alguns dados, beleza? Alguns estudos. E o primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Mais de 91% das pessoas são contratadas pelo seu perfil técnico e demitidas pelo seu comportamento. Vinícius, por que eu não consigo parar emprego nenhum? Por que eu não consigo oportunidade? Por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Vou te falar. 64% das empresas não sabem como desenvolver habilidades comportamentais no seu time e são prejudicadas financeiramente. Não ter inteligência emocional e comportamento vai trazer danos e prejuízos à sua vida financeira. Próximo. Olha só isso aqui. Revela que 87% das demissões hoje em dia são por problemas comportamentais. Isso daqui é um artigo desse cara, Alex. Ele é diretor de RH, né? A gente consegue ver aqui, ó. Gerente de RH, de projeto. A gente sabe que os recursos humanos são as áreas que mais estão envolvidas dentro desse processo. Próximo. As principais causas de demissão no Brasil. Estudo ali do Robert. Vamos ver quais são? Abaixo do nível de performance ficou no topo o ranking com 34% das respostas. Qual? O principal recado que fica para os profissionais é que as empresas estão cobrando resultados mais do que nunca. Certo? E aí o que que acontece? O nível baixo de performance, ele vem com 34%. Ou seja, pessoas que não são qualificadas, pessoas que não estão performando, pessoas que não estão gerando resultados. Segundo essa pesquisa, tá? Aí ele vem. Problemas associados ao comportamento dos funcionários. Aparece em seguida. Falta de aderência à cultura da empresa, dificuldade de relacionamento com a equipe, foram citadas por 26 a 16% dos entrevistados. Agora olha esse daqui também, ó. Segundo Caio, mesmo os problemas pessoais são associados à capacidade técnica do profissional acabando, né? Ali resvalando na produtividade. Ou seja, pessoas que não conseguem ter gerenciamento das suas emoções, trazendo os seus problemas para dentro do seu trabalho, da sua atividade e com isso piorando o seu quadro. Ou seja, por um problema de inteligência emocional, as pessoas estão tendo problemas no seu trabalho. Se você perde o emprego, você vai ter problemas ainda maiores dentro do seu relacionamento. Você vai ter problema ali nas suas finanças, nas suas alimentações. Ou seja, existe todo um processo envolvido. Próximo. Quase metade dos profissionais pedem demissão, não das empresas, mas de pessoas. Estudo de inteligência emocional e saúde mental no ambiente do trabalho, realizado em 2022 por uma revista inglês, né? How School of Life. Não sei muito bem inglês não, tá gente? Mas eu vou melhorar isso aqui um dia, beleza? Em parceria com Robert, mapeou 36% dos 180 profissionais que exercem cargos de liderança. Os entrevistados acreditavam que nos últimos 12 meses, uma das três habilidades que mais tem faltado em seus líderes é o apoio, ou seja, disponibilidade de escutativa, presença e valorização do outro. Na opinião dos liderados ouvidos, o que também faltou em seus gestores é comunicação. 26% deles. Capacidade de decidir. Se eu não tenho inteligência emocional, vou ter dificuldade no meu processo de racionalização e tomada de decisão. Empatia. Empatia não é somente se colocar no lugar do outro, mas é me colocar no lugar do outro com a mentalidade do outro, certo? Por quê? Porque não adianta eu ter empatia, vamos supor, você tem 100 reais e a outra pessoa não tem nada. Não adianta eu ter empatia de falar assim, ah, coitado, ele não tem nada. Isso não vai funcionar. Eu preciso entender a mente dele naquele momento, porque pra ele, aquilo dali é um problemaço. Não é só eu entender que ele não tem, mas é entender a mente dele, o sentimento dele, ok? Objetividade, avaliações de algo ou alguém sem viés preconceituoso, ou seja, preconceito também, e 3% da questão de liderança. O que que esses dados, e se você botar no Google, você vai ver que tem uma infinidade de dados, de artigos, né? Mas tem um cara que eu respeito muito chamado Dr. Daniel Goleman, ele é conhecido como o pai da inteligência emocional, ele escreveu um livro de inteligência emocional, e ele diz que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são dispensadas por suas inabilidades emocionais. Ou seja, a incapacidade que temos, ou a inabilidade que temos de gerir os nossos relacionamentos e as nossas emoções, tem um impacto gigantesco dentro do nosso crescimento pessoal, profissional, dentro dos relacionamentos financeiros, certo? E quanto mais a gente retardar esse tipo de domínio de conhecimento, mais dificuldade temos de romper. Você já ouviu aquele tipo de pessoa que fala assim, comigo é assim, bateu levou, você já ouviu? Talvez você seja esse tipo de pessoa. Talvez você já ouviu também aquela pessoa que diz assim, eu falo na cara, porque eu sou muito verdadeiro. Você já ouviu isso também, esse tipo de pessoa, né? Eu não levo desaforo pra casa. E aí você acha que essas pessoas são pessoas extremamente convictas, pessoas de personalidade muito forte, quando na verdade não são nada disso. São apenas pessoas que são desequilibradas emocionalmente. E esse desequilíbrio emocional faz com que elas não consigam refrear a sua língua. Certo? Refrear aquilo que sai da boca. E através daquilo eu vou ter um tipo de comportamento. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, eu vou ter um estímulo, esse estímulo vai gerar um sentimento. Um sentimento é a interpretação daquilo que acontece. E esse sentimento ele gera uma emoção. A emoção é um comportamento. Você tá com raiva, tá feliz. É um comportamento, você vai agir acerca daquilo dali. Quando a gente escuta um tipo de pessoa que fala assim, não Vinícius, é porque eu sou muito verdadeiro, eu falo a verdade pras pessoas. Não, você é chato, você é chata e você é desequilibrado emocionalmente. Ah, então você tá dizendo que eu não tenho que me expressar. Não. Você precisa entender que tudo tem um timing. Vou te ensinar, preste atenção. Imagina comigo que isso daqui é uma pedra de diamante. Isso aqui é um diamante, certo? E esse diamante ele peça 200 gramas. Se eu pegar esse diamante e entregar ele na sua mão, você vai colocar aquilo dali, vai ver que o diamante é verdadeiro e você vai ficar feliz, alegre, entender o valor daquilo dali. Você vai entender, você vai falar, nossa, isso aqui é incrível. Eu peguei o diamante. Só que esse mesmo diamante, essa mesma pedra, que tem um valor gigantesco, linda, verdadeira, se eu pegar e tacar ela em você, no seu rosto, eu vou te machucar. Perceba que é o mesmo diamante, mas a maneira com a qual eu apresento o diamante vai determinar o tipo de dano que eu gero na outra pessoa. Então, não é que você não tenha que falar, mas você precisa saber o como falar, o que falar, quando falar e onde falar. E esse é o principal problema que as pessoas têm dentro de indústrias, do seu trabalho, prestando serviço. As pessoas não conseguem ter a inteligência emocional para gerir e controlar, porque eles acreditam que não fazer nada é se colocar numa posição de inferioridade. Deixa eu te falar uma coisinha simples, tá? No olhar de um silêncio cabe todas as palavras. No olhar de um silêncio cabe todas as palavras. Não é que eu escolhi me guardar naquele momento, que eu estou corroborando ou concordando com aquilo que está acontecendo. Só que eu tenho um termômetro que consigo interpretar o clima daquele ambiente e saber que talvez aquilo que eu quero colocar não vai conseguir montar o quebra-cabeça. Vai ser muito mais eu jogar uma gasolina num fogo do que eu colocar a última peça de um quebra-cabeça. coisa. Pessoas com inteligência emocional são pessoas que conseguem retardar alguns tipos de prazeres, de colocações, de momentos e saber a forma adequada de colocar isso. Porque o segredo da comunicação assertiva não é só a verdade que você carrega, mas é o como você entrega essa verdade. Você consegue compreender? O como, com quem. Você precisa entender que se você estiver de frente por um presidente, você vai falar de uma forma. Se você estiver de frente com uma autoridade, com um juiz, você vai falar de uma outra forma. Agora, se você estiver com o seu amigo de infância, você vai falar de uma outra forma. Todos eles são pessoas, só que exigem uma comunicação específica para o ambiente ao qual você está inserido. Dentro das empresas, o teu sucesso, ele vai estar diretamente ligado e concatenado com a sua capacidade de ter inteligência emocional. A inteligência emocional é uma habilidade que a gente vai desenvolver, fazendo com que a gente consiga gerir melhor os nossos relacionamentos. Não controlar as emoções. As emoções, elas não podem ser controladas, elas podem ser gerenciadas. Mas uma pessoa que não sabe controlar a si, não controla mais nada. Doutor Daniel Goleman diz que um ser humano que não tem a capacidade de controlar as suas emoções se torna alguém tolo. Porque ele não sabe refrear. Por quê? Porque eu sou muito verdadeiro. Eu falo o que vem na cabeça. Comigo é assim. Bateu, levou. Eu tenho sempre aquela sensação de injustiça. E aí você sempre entra num quadro de vitimização. Olha a minha vida como é. É muito difícil. Eu fui mandado embora. Por quê? Porque os meus colegas são assim. Porque o meu chefe é assim. Porque a empresa é assim. Engraçado que nunca a culpa é sua. O inferno é sempre lá. Nunca você. E quando menor for a sua capacidade de entendimento, que talvez você seja o seu maior problema, mais dificuldade você vai ter pra poder alcançar os objetivos que você sonha. A melhor forma de você prever o futuro é construir ele. E eu não construo de fora pra dentro. É de dentro pra fora. A pessoa que você quer ser, ela precisa ser lapidada no agora. Tem uma frase que eu ouvi de um homem, um bilionário, que ele disse que o primeiro milhão de reais ou o primeiro milhão de dólares é o mais difícil. O segundo milhão é inevitável. Porque não se trata do dinheiro, mas se trata do tipo de pessoa que você precisa se tornar para ter o dinheiro. que tipo de pessoa você é para ter um casamento bom? Que tipo de pessoa você é para ter o dinheiro que você quer? Que tipo de pessoa você é para ter o emprego que você deseja? Se você ainda não conseguiu crescer financeiramente dentro dos seus relacionamentos ou dentro do seu trabalho, lamento te dizer, é porque você ainda não se tornou a pessoa adequada para aquilo dali. Você só é uma criança gritando por algo que você não tem a capacidade de administrar. Existem determinadas bênçãos que Deus não pode te entregar porque isso pode se tornar uma maldição. Eu não posso pegar uma faca e dar na mão do meu filho se ele sabe manusear. O meu filho, por mais que ele goste de carro, eu não posso dar um carro para ele porque ele tem quatro anos de idade. Vocês fazem assim? Vocês conseguem entender? Então, o meu processo de amadurecimento e de construção pessoal vai reverberar no futuro que eu vou ter. O problema é que nós queremos o benefício, mas não queremos o processo. Não queremos ter o entendimento de que o processo de crescimento de uma construção de comunicação, inteligência emocional e persuasão é um pilar fundamental para o meu crescimento profissional e financeiro. A comunicação vai fazer com que você consiga levar a sua mensagem de forma clara e assertiva. Vinícius, eu falo, mas as pessoas não entendem. Não é que as pessoas não entendem, é que a tua mensagem não está sendo nítida e clara para eles. Porque você não fala para você, você fala para os outros. Só que aí você consegue enxergar tudo que existe de errado. Posso te dar um recado? Você vai ficar um pouco chateado comigo. Existe uma teoria que eles chamam de teoria do espelho. Qual que é essa teoria do espelho? Depois vocês pesquisam no Google. A teoria do espelho diz que tudo aquilo que eu enxergo de errado no outro, eu preciso mudar em mim. Porque aquilo que eu vejo no outro não é como o outro é, é como eu sou. Pegou esse código ou não? Nem sei se você deu conta de assistir esse vídeo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, você vai comentar assim, ó. Vi até o final. E aí você vai comentar qual foi o maior aprendizado que você teve nesse vídeo, certo? Número 1. Comunicação. O que eu falo, como eu falo, com quem eu falo e onde eu falo. É muito importante. Entender quais são as chaves. As estratégias que eu vou conseguir gerar mais influência sobre uma pessoa. Certo? Inteligência emocional. Inteligência emocional vai fazer com que eu não perca as oportunidades e não desista. Saiba gerir os sentimentos de rejeição, de negação. Certo? Até mesmo de humilhação. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a humilhação porque não conseguem compreender que a humilhação é o último recurso que o inimigo tem pra poder te parar. Por quê? Já ouviu aquela expressão? Não se chuta cachorro morto. Ninguém vai humilhar uma pessoa que não tem potencial. Você consegue entender? Se você tá sendo humilhado, se você tá sendo criticado, se você tá sendo rejeitado, fica em paz. Você tá no caminho certo. Agora, se sua vida tá calma demais, tá tranquila demais e você não tá passando por isso, você tá... Alguma coisa tá errado. Você tá deixando de fazer. Porque o que incomoda as pessoas é o entendimento de que existe uma progressão. Infelizmente, essa é a realidade. Você acha que gravar esse tipo de vídeo não gera crítica, não gera pessoas divergindo, não gera pessoas mandando mensagem, não gera pessoas ofendendo, não gera... Por quê? Porque o ser humano, ele não consegue ter a capacidade de discordar e ser inteligente. Ele discorda, ele quer te ofender, ele quer te anular. Ele não consegue entender que o fato de você não discordar de algo que eu falei nesse vídeo, não significa que as outras passagens ou as outras colocações não sejam boas. Só que a capacidade, a incapacidade emocional que você tem faz com que você rotule quem eu sou através de uma palavra que sai da minha boca, você vai anular todas as outras. Porque você não sabe dividir aquilo que eu falo da pessoa que eu sou. Isso é falta de inteligência emocional. Por isso que as pessoas têm dificuldade dentro das empresas. Por isso que as pessoas, elas são demitidas não pelas empresas, mas elas são demitidas de pessoa, porque tem dificuldade de relacionamento. A tua dificuldade de relacionamento não é o problema do outro, é seu problema. Ah, mas a pessoa faz fofoca, a pessoa faz isso. Então, anota assim, eu tenho a vida que eu mereço. Aquilo que eu estou recebendo é justamente aquilo que eu estou entregando. O nome disso chama-se lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu estou colhendo. Se você está sendo atacado, se você está sendo infernizado, é que você está infernizando a vida de alguém, você está enchendo o saco da vida de alguém. Infelizmente, essa é a lei. Certo? Então, comunicação assertiva. O entendimento. Quais são os canais de comunicação? Como que eu me torno mais influente? Como que a minha mensagem vai ser entregue? Dois. Inteligência emocional. Gerenciamento das minhas emoções, dos relacionamentos, para fazer com que eu consiga chegar aonde eu desejo. Ter maturidade, mente blindada. Blindar a minha mente contra ataques. Saber gerir aquilo que estão falando de mim. Os ataques que eu estou recebendo. E veja, as pessoas têm muita dificuldade de inteligência emocional porque elas acham que a inteligência emocional é te colocar numa posição de apatia. E não é. De passividade. Não é. Uma pessoa inteligente emocionalmente é uma pessoa que é atraente. É uma pessoa que é vista com outros olhos. Pode ter certeza do que eu estou falando. As pessoas que você admira, os jogadores que você admira, os atletas que você admira, os influenciadores que você admira, você admira pela capacidade que eles têm de saber gerir, se comunicar e transmitir mensagem. Por isso que no Instagram você segue determinado tipo de pessoa, você compra produtos de determinadas pessoas. Por quê? Porque eles conseguiram fazer isso com você. E se eles conseguiram, você também consegue fazer com outras pessoas e ter os benefícios que eles têm. Só que você precisa de se render ao processo. Terceira coisa. Persuasão. Persuasão não tem a ver com manipulação. Persuasão é a capacidade que você tem de fazer com que as pessoas consigam aderir à sua ideia, à sua visão e à sua mensagem. Seja de forma verbal ou escrita. A persuasão é a aderência que você vai fazer com que as pessoas consigam aderir à sua ideia, à sua causa, à sua proposta. Para você casar, alguém foi persuasivo com você. Ou você com essa pessoa. Existiu isso. Certo? A persuasão é aquilo que eu faço de forma honesta, íntegra. Respeitando o interlocutor. Mostrando para ele, tanto de forma emocional como de forma racional. A manipulação é quando eu impero pelo medo. Dizendo, se você não fizer tal coisa, isso vai acontecer na tua vida. Você tem que fazer isso agora. Eu estou manipulando aquela pessoa. Atacando o emocional dela para que ela faça o que eu quero. E não o que ela precisa. A persuasão é você levar uma mensagem. Fazendo com que ela consiga ter uma aderência à sua ideia. De forma honesta. De forma falada ou escrita. Para que a pessoa possa, de fato, se beneficiar daquilo que você tem a oferecer. Por exemplo. Se você ficou até o final desse vídeo. Se você acreditou que isso é para você. Olha o que eu vou fazer agora. Eu tenho um método chamado COP. Onde eu vou te ensinar como ter uma comunicação assertiva. Inteligência emocional e persuasão. Trabalhando em cima desses três pilares. Para que você consiga se tornar uma pessoa mais atraente. Mais atraente. Você vai conseguir. Ser mais atraente. Comunicar de forma assertiva com essas pessoas. E em consequência disso. Veja. Em consequência disso. Ter aquilo que você deseja. O retorno que você deseja. Esse método. Ele vai te ajudar. Como se comunicar. Tipos de comunicação. Quais são. Neurologicamente. Os caminhos. Que eu preciso ativar. Falando com as pessoas. Que elas vão conseguir entender. Porque não se trata só de eu falar. Eu preciso atrair a sua atenção. Se você ficou até o final desse vídeo. Você vai comentar que ficou até o final desse vídeo. Por quê? Porque de fato eu consegui atrair. reter e fazer com que você tenha uma interação comigo. Comentando. Falando o que você achou. Compartilhando esse vídeo. Dando like. Se inscrevendo no canal. Então eu usei isso nesse vídeo. O que eu estou te ensinando agora. Se você ficou até o final desse vídeo. Você acabou de perceber. O que é você ter uma comunicação assertiva. Persuasão. Inteligência emocional. Eu espero do fundo do meu coração. Que você tenha ficado até o final desse vídeo. Que você tenha gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você quer se tornar uma pessoa mais comunicativa. Atraente. E fazer com que as pessoas ao seu redor. Consigam prestar atenção na sua mensagem. Reter essas pessoas. Interagir com essas pessoas. E conseguir de certa forma. Honesta. Convencer essas pessoas através da sua ideia. Do serviço que você vende. Das habilidades que você tem. Se você quer de fato melhorar isso. Vai ter um link aqui. Do método COP. Que é o nosso método. Aonde a gente vai te ensinar. Como ser atraente. Fechou? Então. Clica aqui embaixo. Faça a sua inscrição. Dá o like. Se inscreve no canal. Não esquece de comentar. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Até depois do fim. Tchau.